Os alemães de Campo 9, por que não eram os alemães do Thiago? Os alemães de Campo 9, por que não eram os alemães do Thiago? Os alemães! Olha onde ele cai Paraz, dá-me, 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 dá-me. Paraz, 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 dá-me. buscando uma proteção do frio tomar o mate ao despertar temprano algo que há algum tempo eu não faço despertar temprano mas estou buscando mudar minha rotina porque realmente me encanta despertar temprano e tomar um mate no frio e sentir todo o seu corpo calentando é genial para mim isso é magnífico tudo isso me faz inspirar me desperta a criatividade minha sensibilidade aumenta me dá mais ganas de criar coisas de conectar de sentir o clima o céu com as nuvens também principalmente essa diferença entre o verão e o inverno quando começa a época do mudança é genial a mim me encanta e... mas voltando mas voltando ao que eu falei no começo é ver que os neandertais tiveram que criar roupas diferentes para sobreviver sobreviver do frio seu modo de caza era totalmente diferente por motivo do frio tinham muito mais preocupações do que os homo sapiens que estavam na África na parte mais cálida na verdade em lugar de dormir não era qualquer um tiveram que adaptar-se a construir suas casas de uma maneira mais complexa criativa para sobreviver tem muitas coisas eu não estudiei muito para falar sobre isso isso te comento documentais que há tempo já assisti quando eu tinha não sei, 12 ou 13 anos eu era adicto a assistir esses documentais acerca da evolução humana acerca da espécie humana homo erectus homo habilis toda essa classe de coisas sempre me fascinou então te recomendo buscar documentais acerca da origem da Terra da humanidade da evolução humana vou fazer uma busca e deixar aqui alguns documentais para que pudesse assistir e aprender um pouco mais acerca disso no final a ideia desse vídeo é despertar o interesse das pessoas que se conectam com isso que gostam de saber mais acerca da evolução do ser humano do corpo físico porque o ser humano não é teu corpo não é teu corpo não é teu corpo você é algo muito mais transcendental do que isso você é pura luz você é vida infinita você é muito mais do que essa vida mundana dos prazeres dos cinco sentidos então esse é o mensagem de hoje e o sol está aqui estou com a GoPro e não se vê muito bem mas aí está o sol se te gostou desse vídeo eu fiz o final de uma forma mais prática porque estou ainda trabalhando com meu perfeccionismo então estou querendo produzir muitas coisas sem querer criar tudo perfeito é isso é o maior inimigo meu no momento do perfeccionismo então se te gostou deixa um me gusta aqui abaixo fazer um comentário e... galera a bluvas claro ele tem디 tem que Haue ainda tem que Enrique Obrigado.